Oi meninas, então o grupo é esse aqui ó Aí vocês tem que vir aqui em arquivos, gente ó Arquivos Vocês vão em arquivos O melhor é pelo computador, tá? Eu tô aqui no computador, dá pra baixar pelo celular Porém pelo celular você vai ter que mandar por um e-mail Para poder baixar, pra daí conseguir imprimir Então já procura aí no computador direto E tem celular que não abre aqui, tá? Tem celular que você não vai conseguir abrir arquivos Então o melhor é você ir no computador direto E baixar pelo computador, tá bom? Então você vai em arquivos aqui, ó Isso aqui tá tudo, os teus, todos os moldes Estão aqui, ó Ver mais Todos os moldes estão aqui Todos eles, tudo esse azulzinho que tá aqui, ó Em PDF, ó É os teus moldes É os moldes para você baixar Então não tem segredo Aí você vem no molde Eu vou baixar um aqui pra mostrar pra vocês como baixar Vem no molde Ele vai abrir assim, ó Vai abrir o adobe assim Não adianta você querer imprimir aqui, tá? Se você for direto imprimir aqui Ele não vai, se o teu molde precisar a opção poster Ele não vai dar Ele não vai imprimir em tamanho real, tá? Então você tem que vir aqui Então você tem que vir aqui Clicar aqui Todos os moldes pra você saber Molde de moletom Aí vai ter a pastinha com todos os moldes de moletom Ok? Aí você Vai em salvar Pronto, ele tá salvo lá Olha, ó Manequim do gato Ele tá salvo na tua pastinha já Enfim, é isso Você vai em salvar Escolhe um lugar onde você quer salvar Uma nova pasta Moldes Moldes Clica na pasta que você acabou de criar E salva Já está salvo Aqui ele já abre Você vai imprimir Pra ver se o tamanho Tá certo Tamanho real Ó, ficou pra fora Os moldes ficou pra fora Tamanho real Se ficar pra fora Não Você tem que ir imposto E daí é só imprimir Ok, gente? Então pra salvar Pra salvar Os moldes Os PDF É só assim Tá, gente? Ok? Então bora lá Baixar os PDFs Dos arquivos Dos Nos arquivos Do Facebook Bora baixar Todos os PDFs Do nosso grupo Tá aqui, ó É só você baixar Tá aqui Pelo computador Tá, gente? Pelo computador Ok? Então tá Espero ter ajudado Tchau, tchau